E aí DJ Felipe, hoje nós vamos fazer um negócio diferente Hoje nós vamos levar ela pra casa Mano, como ela é tarada, tô ligado que hoje ela vai sentar na vara Solta pra todas as taradas DJ Felipe Ela vai sentar na vara, vai ficar toda gozada Ela vai sentar na vara, vai ficar toda gozada É pau, vara, nessas ordinárias É pau, vara, nessas ordinárias Retina Safara, gostoso Gemi na vara Retina Safara, loucona de catuaba Retina Safara, cê tá gostoso não para Não para, não para, vai Cê tá gostoso na vara Não para, não para, vai Cê tá gostoso na vara Esse é o DJ Felipe, meu parceiro diferenciado Ela vai sentar na vara, vai ficar toda gozada Ela vai sentar na vara, vai ficar toda gozada É pau, vara, nessas ordinárias É pau, vara, nessas ordinárias Retina Safara, gostoso Gemi na vara Retina Safara, loucona de catuaba Retina Safara, cê tá gostoso não para Não para, não para, vai Cê tá gostoso na vara Não para, não para, vai Cê tá gostoso na vara É pau, vara, nessas ordinárias É pau, vara, nessas ordinárias Retina Safara, gostoso Gemi na vara Retina Safara, loucona de catuaba Retina Safara, cê tá gostoso não para Não para, não para, vai Cê tá gostoso na vara Não para, não para, vai Cê tá gostoso na vara Retina Safara, gostoso Gemi na vara Retina Safara, loucona de catuaba Retina Safara, cê tá gostoso não para Não para, não para, vai Cê tá gostoso na vara Não para, não para, vai Cê tá gostoso na vara É pau, vara, nessas ordinárias É pau, vara, nessas ordinárias Retina Safara, gostoso Gemi na vara Retina Safara, loucona de catuaba Retina Safara, cê tá gostoso não para Não para, não para, vai Cê tá gostoso na vara Não para, não para, vai Cê tá gostoso na vara Mais uma diferenciada